A fabulosa gaita de comida da Trapassa S.A. Distribuição Universal Ei, como é o dia todo por cinco pratos? Oh, Ravita! Versão brasileira Herbert Richer Ei, qual é a sua, meu irmão? Este lugar está cheio. Ai, 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 ai. Ai, mas eu adoro comer. Tem que me deixar entrar. Ah, olha aqui, eu tenho dinheiro. Danico, nós vamos entrar no negócio de alimente, um pica-pau e fique frico. Oi, meu amigo, é um prazer conhecê-lo, é um prazer conhecê-lo. A propósito, eu sei que está ansioso para entrar no restaurante. Eu sei que o senhor é um pica-pau que gosta de comer qualquer tipo de alimento, não é não? Eu tenho razão, não tenho? A resposta é sim. Eu sempre tenho razão. Eu vou mostrar para o senhor um novo aparelho revolucionário, uma coisa fantástica, meu amigo. Olha, ele vai te fornecer boiagrade para o resto da vida. O senhor acredita numa coisa dessas? Agora com o senhor... A fabulosa caixa de comida das organizações trapaça. Sim, mas parece só um engradado de embarque. Ah, pode parecer um simples engradado de embarque, não é? Mas um simples engradado poderia transformar qualquer objeto em comida deliciosa. Tá bom, então prove. Agora mesmo. Ai, ai. Que tal um copo de água fresca fabricada deste, vejamos. Desse prego velho. Um copo de água, fabulosa caixa de comida. Copo de água chegando. Não tem água nesse cano. Não pode ficar olhando, não. Vou providenciar sua água rapidinho. Anda, Danico, arranja uma mulher acabando esse matamento. E aí, quantas caixas do senhor vai querer? É, quero aí, ó. Eu quero ver se você transforma essa calota numa pizza gigante. Pica-pau no estento. Você tá inventando coisas só pra dificultar. Uma pizza dupla super luxo, ó. Fabulosa caixa de comida. A pizza tá pronta. Vai comprar a caixa agora, ô, seu pica-pau. Depois da sobremesa. Eu quero um sorvete de casquinha... Nessa pedra. Um sorvete de casquinha. Fabulosa caixa de comida. Estamos confiscando o seu sorvete, mas pode ficar com essa pedra. Escuta aqui, ô pica-pau malandro. Só vai entrar na caixa depois que pagar, entendeu? Gente, sorvete de chocolate. Oba! Adorei a sua caixa. E eu a tua grana, otário. Minha própria fabulosa caixa de comida. Eu nunca mais vou sentir fome. Um sanduíche de queijo quente, por favor. Com muita manteiga. Já tem que estar pronto. Mas foi o pior sanduíche de queijo quente que eu já comi. Qual é o lance aqui, hein? Ah, então é isso. Me enganaram com a comida do buffet. A segunda jornada está pronta para começar. Amigo, será que eu posso começar contigo? Ah, tchau, 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 tchau. Tá bom, tá bom, leva tudo que eu tenho, mas me dá a caixa. Poxa, eu tô achando que toda aquela comida me deixou mais forte, chefe. A caixa parece até mais leve. Fizemos a descoberta no século. É isso aí, garoto. Dez, quinze, vinte. Isso deve estar na comida que eles roubaram de você. E aqui tem mais cinco para o meu ingresso no restaurante, tá bom? Não, 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 não. Hoje é por conta da casa, pigapão. Puxa, mas que fome. Isso aqui tá uma bagunça. Dá trabalho ser preguiçoso. Eu quero vir da nova. Frangos mini. O que tá havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar. Toda a comida do mundo aí. É isso, vou ser uma galinha profissional. Minha nossa! O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe. Mamãe o levará de volta para que punha ovos frescos. Por ovos? Mas para que eu iria querer fazer isso? Para cumprir sua cota. Cota? É, assim que cumprir a cota, receberá recompensa. Agora, ao trabalho! Recompensa? Isso sim, está pra mim. Ora, onde alguém pode pôr as mãos e alguns ovos por aqui? Então, roubou do ovos, não é? Pois você vai ver. Gente, consegui! Conseguiu? 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 O que tá havendo? Quando uma galinha chega a um milhão de ovos, é levada até além da porta, onde ela passa a ter lazer e descanso eterno. Lazer? Descanso eterno? Enfim, como eu dizia? Certo, certo. Todo mundo, todo mundo, de volta ao trabalho. Preguiçosas. Ei, onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, 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 porque estou com muita fome para por ovos. É claro! Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um pique, quer dizer, uma galinha, nota de fome. Milho e gravetos, é bom e fortalece a moela. E como é que eu faço aqui pra comer, hein? É só puxar pra comer. É só puxar pra comer. É só puxar pra comer. Consegui, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Consegui. Minha nossa glória eterna. Lazer, hein? Não pode fazer isso comigo. Por que você está rindo? Nós estamos a caminho do Nirvana, não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana. Mas o quê? É isso mesmo. Eu vou pra minha casa. Frangos assados da Minnie? Eles já estão indo, Rudy. Vamos fugir. Anda, vamos. Vamos dar o fora daqui. Ah, eu quero tentar. Temos que avisar as outras. Ih, é o nosso ingresso de volta. Preste atenção. Todas vocês estão em perigo. Estão sendo exploradas. Quando estiverem exaustas, vão virar frango assado. E se não acreditam, perguntem a ela. É verdade, pessoal. É. Mas o quê? Diga que é mentira. Diga. É mentira. É um truque. Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir. Pode nos tomar os ovos, mas nunca vai tomar nossa liberdade. Acertem ela, pessoal. Preparar? Apontar? Vamos. Granja do pica-pau. Aqui estão os lucros da semana, patrão. Como estão as galinhas hoje? Alô, para ele falar com o doutor galo? Olha, o pica-pau. Ele é um bom companheiro. Ele é um bom companheiro. Ele é um bom companheiro. Nem sempre o cliente. Olha só o que temos ali. Hotel com fio auditável. Parece um lugar legal para passar a noite. Ah, senhor e senhor Haribo. Nós temos o melhor pacote para lua de mel aqui no hotel. Fio auditável, é claro. Temos um serviço especial de mensagens nos quartos. Além de tudo, fotos comemorativas serão tiradas do senhor e da belíssima noiva. João, se eu espero que o resto do pacote da lua de mel seja bem melhor. Oh, me desculpe. Bem-vindo ao hotel com fio auditável. É, amigo. Por que deixou aquela banheira ambulante de tratar assim, hein? A cliente tem sempre razão. O que é que posso fazer, meu senhor? Pode parar de financiar minha crise e dizer quanto é que custa o quarto. Bem, os nossos quartos têm um modesto preço de 100 dólares por noite. 100 pratas? O hotel com fio auditável, Leôncio falando. Mas o quê? Não, não, não. Esse hotel não pode ser vendido para uma grande rede de hotéis. Oh, Yong Dong. Quando compra duvê amanhã, ele limpa esse lugar com certeza. E você pode ter certeza de que essa limpeza incluirá minha demissão. Oh, Leôncio. E se eu te mostrar como pode salvar seu emprego, você me deixa ficar uma noite de graça? Oh, o meu emprego valeu o preço de um pé de noite. É, qual é a sua ideia, seu espetinho de pernas. Distribuição Universal. Não tenho certeza disso, pica-pau. Vai por mim, vai funcionar que é uma beleza. E ninguém doa até o com fio auditável, onde nós tratamos você como um rei, ou então... Deixa pra lá. Limpe o meu paletó e mande passar. E com cuidado, pegue a minha bagalha. Desse jeito assim, tá bom pra você? Não, 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 não pode fazer isso. Leôncio, você esqueceu do... Ah! Ah, esse é o espírito da coisa. Versão Brasileira, Ernest Richards. Quando o comprador aparecer amanhã, ele não vai ficar interessado no hotel, porque todos os hóspedes que saírem ficarão muito, muito, muito descontentes com a presença dele. Vai, graça, Leôncio. Calve o seu emprego. Vou providenciar que o casaco seja lavado e passado enquanto o senhor espera, ok? Ah, me desculpe, encolheu. Esse é o pior hotel, é que eu já me registrei. Esse vai ser o nosso lema. Agora mostre o quarto ao nosso hóspede, Leôncio. Próxima parada, quarto 225. É, me engano é que eu gosto. Você tá pegando jeito, hein, Leôncio? Já, estou. Gostei dessa ideia de ser carregador de malas do hotel, pica-pau. Quarto 217. Faço isso na lua de mel. Vamos, pica-pau, temos trabalho a fazer. Estava demorando. Queremos fazer uma reja sobre... Atos de cortesias da lua de mel. Pica-pau, paquiagem. Isso sim é serviço. Olha, a hora de cumprir com a tradição de levar a rodoiva no colo. Ai! Para fora, senhora. Ei, de quem foi essa ideia? Opa! Agora, olha aqui. Liga, queijo suíço. Ô, Leôncio, acho melhor você pegar mais leve. Aqui está um pouco de salsa para a milha para o lua de mel. Não, Leôncio. Você está passando os limites. Pica-pau, eles vão gostar sempre dos meus serviços e vão se queixar. E o comprador nunca comprará esse hotel. Você é um gênio. Ah, você está passando os limites, seu esclerosado. Agora, pare. Cajega, Leôncio. Você está sozinho. Eu vou para a cama. No meu quarto de graça. Parece que meu trabalho aqui está terminado. Serviço de massagem. Vai fora, ele está pedindo eu uma massagem. Serviço de festa. Oh, não temos a festa. Serviço de esporte. Essas são até os quentas. Todos os hóspedes foram incomodados. Vamos embora. Exceto um. Serviço de quarto. Não pedi serviço de quarto nenhum. Ei, Leôncio, o que você está fazendo, cara? Você terá um péssimo serviço para que possa reclamar amanhã também. Leôncio, pare, tente de se controlar. Leôncio, a seu serviço. Mas o que significa isso? Eu, 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 eu... Eu nunca compraria um lugar assim tão ruim nem em um milhão de anos. Esse negócio é desfecho. Duplicador, conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Ah, parece que nunca mais terá hóspedes exigentes por aqui, não é? É claro. Agora vai aproveitar o seu quarto. Livre de despesas. Enquanto você quiser. Ai, vou poder tirar um ronco Nossa, que fome Pintia, uraba Não uma pizza, eu Buongiorno, pequeno ragazzo Eu que gostaria da sua pizza Que tal? Eu dou Muito bem, uma pizza farinha saindo Ui, eu não quero uma pizza inteira Eu só tenho o suficiente com a fatia Ei, que negócio é esse? Eu não vendo pedaços de pizza à la carte Eu sempre compro fatias aqui É, mas eu acabo de comprar esse estabelecimento Aquele letrinho é antigo Pizzatório Entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos ou sai de graça Eu disse que quero uma fatia de pizza Pode esperar um momento, por favor Aê! Ah, ah Uma pizza de graça saindo, oba Pizzatório Entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos ou então sua pizza sai de graça Eu quero uma pizza com tudo que tem direito e entregue esse endereço aqui Tá bom Oh, ah 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 Companhia carne carnuda, acabaram as salsichas Mandem salsichas rápido Companhia carne carnuda, só salsicha Ai, não vai dar tempo Não, eu vou me atrasar Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Mas eu vou entregar esta pizza a tempo Ou não me chama Da Pé de Verdure, o maior entregador de pizza deste planeta Da Pé de Verdure, o maior entregador de pizza deste planeta Ai, droga Mas ainda dá tempo Ai, ainda... Não dá tempo Desiste, eu vou ficar com a pizza Porque você vai se atrasar, viu Eita, pau Você está por trás disso, é Eu não vou te entregar pizza nenhuma de graça Uma pizza entregue a tempo Eu consegui Consegui, consegui, consegui Entregar a tempo Ei, essa pizza está horrível Mas eu garanto a entrega, sabe Não a sua satisfação Então vejamos Tem a pizza, um forno derretido Os danos no meu furgão Combustível também e negocio Não tem dinheiro? Então tudo bem, você vai trabalhar Entrega garantida em cinco minutos, sem problema Fica, pau Vamos ao trabalho, pica-pau Oh, durei Será que eu posso comer uma fatia assim durante a entrega? Tá bom, tá bom, tá bom Mas vai ter que comer fria, espertinho Agora entregue a pizza Eu tenho que lembrar de levá-lo para fora antes É assim que eu gosto da minha pizza Com essa pizza Testemunha protegida Ah, nada melhor do que o passeio do barco estadual Lar dos nossos queridos amigos da floresta Não alimente os ursos Não fale com os ursos Nem mesmo pense nos ursos Não provoque briga Ei, eu estou dirigindo Não, eu estou dirigindo Isso não vai ficar assim Muito baixo Muito malvado Muito feio Esse foi ele que roubou o meu carro Big Al Finalmente iremos prendê-lo quando testemunhar o julgamento amanhã, senhor pica-pau Eu não posso testemunhar, não O Big Al pode ter amigos Nós prometemos manter o seguro sob proteção policial Mas eu não posso, seu policial Eu creio que acharás as acomodações do esconderijo bastante aconchegantes Uhul Oba O dever mexer Cuide da testemunha Oh, amigo Quer brincar de transferência? Depois que eu dei essa tacada, oficial Opa, lá vai Estou tão seguro quanto um ácaro no tapete com essa proteção Olá Tchau, tchau, amigo E aí, está pronto para perder a cueca? Não Eu jogo primeiro É, pode jogar Tudo bem? E, peraí Você acha que o Big Al mandou um recado? Você acha que aquilo não foi para mim? Você tem que me proteger Esse gruíno assustador com esse bafo maravilhoso que mete medo neles? Manda a piscina para a gente nadar? É, a água está uma beleza Vou pegar uma boia Já chega, vamos embora daqui Onde é que eu estou com a cabeça? Eu sou um alvo ambulante lá fora Temos que defender esse lugar Eles já quase entraram duas vezes Eu posso ser o próximo Eu vou isolar o perímetro Isso, isso Ele vai isolar o perímetro Ah, já estou me sentindo mais seguro Sou só ele Brutas, cortesia da delegacia Que gentileza Vem do meu plantão Até mais, amigo Isso não é um cesto de frutas? Eu quero sair Ah, é você Desliga a bomba Não há como desligar Três segundos para detonar Pode dizer adeus É sua Não, você Você quer sair? Então, toma a porta Você não será a primeira testemunha Que eu perco na vida Eu sou o melhor que existe no ramo Eu não tenho rival Não existe ninguém melhor do que eu Peraí que é a porta, por favor Excelência, aquele é o cara que roubou meu carro E aquele é o cara que ele contratou para me impedir de vir aqui e dizer que aquele é o cara que roubou meu carro Que mentira, descarada Excelência, excelência na corte Pode provar que ele tentou evitar que o senhor não viesse aqui hoje, seu pica-pau Prova A Tenho o que dizer mais? Vai ser um prazer testemunhar contra ele no próximo julgamento O julgamento será daqui a uma semana a partir de amanhã É claro, vamos ter que colocá-lo em outro esconderijo pica-pau Legal O lugar da foto aí pra mim tá bom É, qualquer um pode se acostumar com esse tipo de injustiça Esse lugar é meu Rápido, pessoal, vamos lá Entramos ao vivo em cinco minutos Distribuição Universal E aí, meu irmão, o que tá aviando? É o banquete de premiação da almôndega de ouro É a maior gororoba do chefe sué Ah, eu tenho certeza de que irrei para a casa com o prêmio do melhor almôndega esta noite Versão brasileira, Herbert Richel Ei, pica-pau, o que me dives de uma refeição grátis e de ganhar uma grana fácil? Vida grátis e grana fácil Ih, falou com o passarinho certo Preciso de um ocupante de assento para o programa de premiação Manda um convidado sair da mesa Sua função é sentar na cadeira dele Assim o lugar sempre parecerá cheio Coma o que quiser É só ficar sentado até o dono do lugar voltar e ver o convite dele Temos muitos penetras Puxa, minhas três coisas favoritas Ser o centro das atenções Comer tudo o que eu puder E ficar sentadinho a noite toda Voltaremos com o programa de premiação da almôndega de ouro depois dos comerciais Almôndega, espera, espera Eu preciso ver se são tão gostosas com as minhas Com assento vazio, vai, vai, vai E aí, quando comemos? Oh, um ocupante de assento É tão tragojo E agora voltamos com a premiação Oba, atletivos Essa almôndega estava recheada de rosbifes Ei, que negócio é esse? Esse lugar é meu Ah é? Cadê seu convite? Ah, parece que eu perdi Então, se você não achar o convite Esse lugar aqui é de Pica-Pau Ocupante de assento de primeira classe Mas eu sou Leandro, grande chefe suéco Tch, me desculpe Tch, me desculpe No, vou CAREHA Ficar aqui H違う Você acha que você está ricadinho? Ei! O parâneo para melhorar o monte de carne e guarnição vai para Hunter Gustafson. Bravo, meus parabéns! Muito bom! É isso aí, gente! Aplaudam! O que é isso? Mas que petulância! Me solta! É minha cadeira! Saia daí! Eu exijo que você retira o pica-pão da minha cadeira antes de eu ser além do chefe sueco do Arnold. Claro, mostre seu convite. Eu preciso! Pera! Não pode fazer isso comigo! Eu fui o pioneiro do Arnold e livrei o Maria! Aquele pica-pão maluco está frito! Pode apostar! E agora? Vamos receber o nosso próximo apresentador mundialmente famoso! Ih! Sou meu! Estão! Não está funcionando? Oh! Obrigado! Tudo bem, gente! Valeu, valeu, valeu! Tudo bem! Saia aí com essa força! Valeu! Ah! Está bom O prêmio de melhor chefe sueco do ano vai para Não é uma honra ser indicado para esse prêmio? É uma hora minha? Maravilhoso Agora vejamos o vencedor é O senhor é óbvio Obrigado, 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 obrigado Eu gostaria de dizer que... Ainda do meu lugar A minha cadeira Eu não posso deixar minha cadeira Uma pequenininha, fofinha, almofadinha Eu tenho meu pai, meu filho e minha cadeira Eu estou tão bem índia Rapaz, que show Ação, drama, suspense Ouça, ouça, ouça os aplausos Você deu ao mônca de ouro o que ela precisava Que tal apresentar o programa do ano que vem? E comer à vontade Ok, negócio fechado Eu o conheci quando ele era só um ocupante de assento Fica pau, fica pau, fica pau A fila É isso aí, fãs do cinema O senhor Alias contra Dirk Demente No Guerra nas Estrelas Parte 42 Estreia em 300 dias Eu sou o Kent Tisleton Falando ao vivo do cinema Onde será a estreia desse espetáculo em 10 meses Bem aqui onde eu estou Sem dúvidas Estará uma imensa fila de fãs do Guerra nas Estrelas O que é que você está fazendo? Eu sou oficialmente o primeiro da fila Pessoal, com certeza esse é o primeiro fãnático a chegar Estreia em 18 dias Isso vai ser fantástico Eu vou ser a primeira pessoa na fila Mas não pode ser Eu sou o fã número um dessa aventura cinematográfica Mas não pode ser Bom dia, amigo. Ei, quem é essa? Quem foi a roça perdeu a carroça, pica-pau. Eu estou aqui a 282 dias, 13 horas e 28 minutos, amigo. E esse lugar aqui é meu. Vamos decidir na moeda. A cara é o gank. Eu vou reventar nas vidas pra você, meu amigo. Volte já. Ai, cachorro quente, é o cachorro quente, né? Seu cachorro quente grátis aqui. Tudo o que você puder comer é só comer. Vamos lá. É o cachorrinho, é só sair da fila e pegar. Eu sou o vegetariado. É oito mongos. Atracente um negocinho aí na conta. Que demente, meu herói. Que demente! Tchau, tchau, baixinho chato. Esse cara está começando a me deixar nervoso. É assim. Você ganhou. Pode ficar com o lugar. Pode ser contagioso. Não vai querer ficar perto de mim. É melhor você ficar o mais longe do que puder. Parece que você está mal mesmo, garoto. Eu posso fazer alguma coisa? Falei ver o filme sem mim. Estranha hoje. Não, 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 pica-pau. Não morra, não morra. Eu farei qualquer coisa para ajudar. Fechado. Aberto. Se eu fosse... Eiro, cacuíla. Eu disse qualquer coisa. Obrigado, amigo. Eu sou o primeiro da... Ah, eu vou te ensinar a não se aproveitar da minha compaixão, pica-pau. Uma, por favor. Ah, muito obrigado. Vim da vila, amigo. Nada de furar. Treceiro dos dias, oito horas e trinta e sete minutos na fila por água abaixo. Droga! O ingresso... Parabéns. Você é o milionésimo fã do filme aqui para ver o senhor Arias contra o Dick Demente. Daí, eu já fui o primeiro. Mas agora você ganha o incrível kit espião. E mais, você pode escolher a qualquer agente do cinema e quer a convite durante a vida inteira. Opa! Dá licença, eu quero que você te conheça por tudo o que significamos um para o outro. Vem crescimentos. Sim, mas claro, ó, otário. Pica-pau! 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 Telegrama para o senhor Pica-pau. Senhor Pica-pau, seu teste de cinema aprovado. Ponto. Apresentar para trabalho nove horas. Preciso usar cartão. Companhia de filmes, abelha. Oh, joia! Nada mal. Nada mal mesmo. Tronto, graça. Vou ter que comprar uma nova. Chapéus. Leôncio Pampetano. Liquidação de chapéus. Brisa do Mar. Para a cuca quentinha. Sim, senhor. Muito legal. Quer comprar um boneco, garoto? Eu quero uma cartola. É claro, aqui tem uma, filho. Ei, você chama isso de cartola? Ei, seu pequeno tolo. Que legal! Vamos experimentar o tamanho. O tamanho está joia, mas não encaixa. Vamos fazer parar. Vamos. Fazer dor de rostos. Fazer dor de rostos. Fazer dor de rostos. Oito e trinta. Linha nossa. Tem que morrer. Ei, linha cartola. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 Açougue do Tchau, 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 tchau. Música Glória Cubilona oferecerá hoje o jantar musical em sua mansão. Jantar. Raluida! Jantar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atomento Eu vou arrebentar nas filazes para VOCÊ, MEXO Edward Acontece o cachorro quente olha o cachorro quente é o cachorro quente naquele dia e naquele dia é só comer Esminuir McCarthy o café a 49 Dragões É oito mangos Acrescente um negocinho aí na conta Que demente, meu herói Tchau, tchau, vai, seu chato Esse cara está começando a me deixar nervoso Você ganhou, pode ficar no lugar Pode ser contagioso, não vai querer ficar perto de mim É melhor você ficar o mais longe que puder Parece que você está mal mesmo, garoto Eu posso fazer alguma coisa? Aventa, vai ver um filme? Sei bem Não, 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 pica-pau, não morra, não morra Eu farei qualquer coisa para ajudar Fechado, aberto Eu fosse Eu disse qualquer coisa Obrigado, amigo Eu sou o primeiro da... Ah, eu vou te ensinar a não se aproveitar da minha compaixão, pica-pau Uma, por favor Ah, muito obrigado Reverta-se Vim da vila, amigo Nada de furar 300 dias, 8 horas e 37 minutos na vila por água abaixo Droga O ingresso Parabéns Você é um milionese no fã do filme aqui Para ver o senhor Elias contra o Dick Dementi Daí, eu já fui o primeiro Mas agora você ganha o incrível kit espião E mais, você pode escolher qualquer assunto no cinema E terá convite durante a vida inteira Opa É, dá licença Eu quero que fique com isso por tudo o que significamos um para o outro Sem ressentimentos Sim, mas claro Oh, otário Pica-pau Pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica A CIDADE NO BRASIL